Oiê, eu sou a Lara e hoje eu vim responder a tag da discórdia. Como o nome já diz, a tag da discórdia tem algumas perguntas sobre livros que podem causar aí uma certa discórdia mesmo ou uma certa polêmica por causa das respostas. Mas, gente, vamos manter a paz, tá? Se vocês discordarem de alguma resposta que eu der, de alguma coisa que eu falar, pode comentar aqui nos comentários também porque eu sei como ouvir opiniões contrárias a mim e eu acho isso muito importante, se tratando de livros ou de qualquer outra coisa. Então, se você discordar de mim, comenta aí nos comentários, vamos conversar sobre isso e não nos dividir, tá? Eu acho que isso é o melhor a se fazer. A primeira pergunta é sobre um livro que todo mundo amou, menos eu. Tem mais de um, mas o que eu escolhi pra responder essa pergunta é A Rebelde do Deserto, da Owen Hamilton, porque muita, muita gente gostou muito desse livro. Já vi algumas pessoas que não gostaram muito, que também tem as mesmas críticas que eu tenho pra com esse livro, que é aquela coisa de eu não ter achado o livro muito envolvente, os personagens não muito envolventes. A história, a mitologia tem um potencial gigante, mas eu achei que a autora não soube aproveitar isso no livro. Por isso, eu não gosto muito, eu não continuei lendo a sério, eu não achei um livro péssimo. Ele tem, sim, as suas características boas, mas todo mundo gostou e eu, assim, não louvo esse livro, não louvo essa série. O segundo item é sobre um protagonista insuportável ou difícil de ler. E pra essa pergunta, eu escolhi responder o John de Eu Sou o Número 4, na verdade, o número 4 de Eu Sou o Número 4. Ele é o protagonista, ele é o personagem principal, eu não gostei desse livro como um todo também. Eu sei que ele é muito popular também, eu acho que ele encaixaria na pergunta anterior. Mas o que eu menos gostei dele, o que mais me irritou e o que mais me privou, talvez, de gostar um pouco mais desse livro e talvez até continuar a série, apesar de que eu sei que os outros livros são menos sobre o John e mais sobre outras pessoas, foi exatamente a personalidade do John, que é aquele adolescente, que a gente tem vários outros livros que antigamente eu tinha muita paciência pra ler sobre isso. Mas hoje em dia é muito mais difícil pra ler, muito mais difícil pra mim aguentar esses personagens assim. Ele é muito tontinho, muito imaturo e não de uma forma, sei lá, realista, talvez, ou de uma forma interessante de se ler. Então é por isso que eu não gosto muito dele. O terceiro livro é sobre um livro que eu deixei pela metade. E um dos livros que eu deixei pela metade já foi Cartas de Amor aos Mortos, que eu nem lembro mais o nome da autora, mas eu vou colocar a capa aqui no vídeo. Esse livro fez um sucessinho aí lá pra 2014, 2015, mais ou menos. E eu comprei ele, nem tinha lido sinopse direito nem nada. Eu li mais ou menos metade dele e eu queria seguir até o fim, mas era um livro, assim, muito dramático. Na verdade, o problema dele não era nem que ele era dramático, porque sendo um livro dramático que aborda isso de uma forma legal, de uma forma madura, assim, de uma forma que seja interessante, né, de ser lido. Como esse, pra mim, não fez. Era a história de uma menina que ela mandava cartas pras pessoas já mortas falando sobre a irmã dela e sobre os problemas de adolescentes dela, né? A irmã dela acho que tinha morrido. Eu nem lembro mais muito da história e eu acabei abandonando ele. Tem outros também, como 50 Tons de Cinza, que eu queria ler só pra ver se era ruim mesmo, se todo mundo que tava falando mal dele tava certo, se todo mundo que tava defendendo ele tava certo. Aí eu acabei concluindo que realmente as pessoas que falavam mal dele, eu me encaixei nesse grupo. E acabei não continuando e nem lendo os outros livros, até porque não é o meu tipo favorito de livro e por outros motivos. E sim, número 4. Um livro que você se recusa a ler. Eu sou a prova viva em se tratando de livros de que eu não posso dizer dessa água eu não beberei, porque talvez eu beberei. Eu tô fazendo uma leitura agora de A Guerra dos Tronos, uma releitura de A Guerra dos Tronos pra continuar os outros livros também. E eu disse que eu não continuaria essa série porque era muito parada. Tem uma escrita que é muito pesada, muito complexa e eu ia parar. Mas aí eu mudei de ideia, tô relendo A Guerra dos Tronos e tô bebendo da água que eu disse que não beberia. Mas tem um livro que eu acho, assim, que realmente não é pra mim, não vai ser pra mim, apesar de eu já ter considerado ler ele, que é Fallen, né? A série Fallen da Lauren Cates. Eu já gostaria de ler esse livro porque já me recomendaram. Depois eu acabei vendo várias coisas que ele é um livro muito dramático, que carrega muito, né? Nessa parte do romance, do drama, de uma forma, assim, melodramática. E que não é uma coisa que eu tô mais na vibe de ler desse jeito. Então talvez se eu tivesse numa outra fase da minha vida, talvez eu tivesse lido Fallen. Então não é um preconceito, assim, que eu nunca li. Então eu não posso dizer se ele é ruim ou não, né? Obviamente. Mas eu acho que não vai ser pra mim, eu não vou ler mesmo. E tem número 5. Um livro que você empurrou com a barriga. Tem alguns aí exemplos, mas tem um que eu já falei bastante também sobre ter empurrado ele com a barriga aqui no canal, que foi o The Heart of Betrayal, da Mary Pearson. Quem me acompanha aqui sabe que eu gostei muito do The Kiss of Deception, que é o primeiro livro da série, mas esse daqui realmente foi muito arrastado pra mim. E agora eu tenho que confessar pra vocês que eu tô empurrando também um pouco com a barriga. O The Beauty of Darkness, que é o terceiro livro. Apesar de que eu quero continuar ele, porque eu quero terminar essa série, porque eu já li os dois primeiros livros e não quero deixar só aquele sem ler. Eu gostaria de saber também como vai terminar, como vai ser o desfecho, se vai ser bom, se vai ser ruim, pra concluir a série. E tem um outro livro também que eu já empurrei muito com a barriga quando eu era mais nova, assim. Na minha época de ler John Green, né? Que é o Quem é Você Alasca. E era um livro que eu esperava que eu ia amar, que eu ia me apaixonar, que eu ia gostar muito mais até do que A Culpa das Estrelas. É um livro que tem várias e várias frases de efeito, mas eu lembro que na época eu empurrei muito ele com a barriga. Eu não vou me lembrar agora exatamente o porquê, mas eu lembro também que esse livro, não sei se vocês já fizeram isso também, ou se só eu já fiz isso, eu me forcei muito a gostar dele. Eu nem tava gostando realmente, sabe? Eu nem tava me divertindo e gostando de ler aquilo realmente, mas eu tava lá fingindo que eu tava gostando mesmo, mesmo não estando gostando do livro. Não sei se isso fez sentido, mas pra mim fez. Felizmente já não faço mais isso hoje. Coisas que ficaram lá pro passado. O item número 6 é sobre um livro com um clichê muito ruim de engolir. Pra essa pergunta eu escolhi um que também poderia responder a pergunta anterior, talvez todas as perguntas ruins dessa tag. E é o querido John do Nicholas Spark. Eu não gostei desse romance, eu achei um romance muito água com açúcar. Romance do cara que conhece a menina e eles vivem um amor de verão, aí depois ele vai pra guerra e fica trocando cartas com ela. Eu achei muito água com açúcar. O ator até tenta, sabe? Eu vejo por que que as pessoas gostam tanto de Nicholas Spark. Ele não foca só no romance também. Tem uma história com o pai do John aqui também, que até seria interessante, mas pra mim não foi. Eu não gosto muito da escrita dele, da forma como ele aborda as coisas. Tanto é que eu li esse e a última música. E nunca mais li nada do Nicholas Spark. Eu gostei mais da última música, eu achei mais legal. Mas esse daqui realmente não deu, não gostei real. Item número 7, um livro que você amou e mais ninguém. Tem um livro que eu vejo sendo muito criticado, a trilogia sendo muito criticada, que é o Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Eu li esse livro na época, um pouco antes da época do lançamento do filme. Eu gostei muito do livro. Ele é um livro, assim, do infanto juvenil pro jovem adulto. Mas, na minha opinião, ele foi um livro muito criativo. A mitologia dele é muito criativa. E eu achei muito legal quando eu li. Eu recomendava pra todo mundo quando eu li. E depois eu me deparei com várias pessoas falando mal, várias pessoas que não gostaram desse livro. E até mais pessoas que não gostaram do que pessoas que gostaram. E eu realmente amei. Eu amava a escrita do autor, a mitologia em si. Era muito incrível e eu amei muito. E realmente é um livro que hoje em dia parece que só eu gostei dele. Mas eu sei que realmente não é. Tem outras pessoas que gostaram também, senão não teria feito tanto sucesso assim. Pessoal, então tá aí respondida essa tag. Eu vou taguear a Glaucia, do Alegria Literária. E o Alex, do canal Um Bucaholic. Não sei se ele tá assistindo esse vídeo. Não sei se ele assiste todos os meus vídeos. Foi isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, não se esqueçam de deixar um gostei aqui embaixo, que me ajuda muito na divulgação do canal. Se inscreve aqui embaixo, caso você ainda não for inscrito. E ativa o sininho pra receber as notificações de quando tiver vídeos novos. Comenta aqui embaixo também respondendo uma pergunta dessa tag que você achou mais interessante, que você logo de cara já ouviu a pergunta, já pensou num livro que você ou empurrou com a barriga, ou que todo mundo amou e você não gostou, ou que você gostou, mas ninguém mais gostou. Foi isso, pessoal. Tchau, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho